É hora de fábrica dos óculos por aqui e quem aproveitou 50% aproveitou, não é Gustavo? Mas hoje, gente, a gente trouxe novidades pra vocês incríveis de óculos solares e óculos de grau. Gente, a fábrica dos óculos, como todo mundo sabe, fazem 10 vezes, o que facilita, não é Gustavo? Tu sabe que a gente daí já pode comprar os dois, tanto o solar quanto comprar dois solares, se não usa óculos de grau. Pode comprar o presente de Natal também na fábrica dos óculos e pagar assim, parceladíssimo, porque não tem presente que o filho vai gostar mais, não é? Ou que o marido, enfim, todo mundo gosta, né? Todo mundo gosta de um presentinho. Não, olhem esse aqui, que show esse óculos, um Ray-Ban. Ai, como eu amo Ray-Ban, porque é que eu gosto tanto de Ray-Ban, Gustavo? Olhem este, gente. Esse aqui foi um dos preferidos da Júlia, que ela disse que ele tem isso aqui bem reto, não é? Que é uma tendência muito forte. Este aqui, um modelo tradicional, atemporal da Ray-Ban, que todo mundo que ama Ray-Ban conhece. Todo mundo conhece. Este modelo incrível. E que é um modelo unissex, não é, Gustavo? Ele tem essa vantagem, né? Vamos pegar um redondinho, senão não seria eu. Esse aqui tem uma lente mais translúcida, ficou bom? Gostou? Bom, aqui ó, esse aqui também é lindo. É lindo, sim. No fim, vou cimentar todos. Olha aqui. É amadeirado também. Lindo, né? Eu gosto do amadeirado porque ele não, ele combina com tudo. E aqui temos mais um, marrom, para dizer que eu espentei todos. Né? Bom, e agora, Gustavo, o que que tu me sugere experimentar? Olha as coisas. Ai, não. Olha aqui. Essa cor parece brincadeira, né? Mas é acertado. Olha que lindo. Parece uma pinturinha. Parece mesmo. Aqui ó, na onda do verde ainda, nós temos esse aqui de verde com nude. Bem legal, sim. Lindo também, né? Nem parece a parte de barro. Esse aqui, acho que a Tânia deve ter levado um para ela, não? Ela não viu, né? Ela não viu? Ela não viu, é. Esse aqui eu adoro também. É amado de pele. Olha aqui. Que diferente, né? Combinou com a tua cor de pele, né? Tu achou? Vamos ver que outro aqui gostar. Ah, esse aqui eu tinha provado. Eu adorei essa. Ainda tem a promoção de lentes em dobro? Tem. Essa tá quase fixa, né? Não, essa é interna. É, comprou... O que que é a lente em dobro, gente? Comprou a lente e ganha outra. A outra. Igual que tu pode fazer tanto no óculos de sol quanto no segundo óculos, não é? Gustavo, vamos falar para as pessoas a respeito das armações. Gente, a gente sabe, a gente que usa óculos, sabe que às vezes aquela molinha afrouxa ou quebra e tu começa a sentir a haste solta. Qual é a primeira coisa que a gente faz? Eu vou dizer o que eu fiz. Qual? Vai ali, pega a colinha. Não, pelo amor de Deus. Aquela que não desgruda nunca mais, que cola todos os dedos. Inclusive, uma vez, teve uma que me colou até aliança, tu acredita? Cola todos os dedos. E ele fica ali, ó, estático. E o Gustavo brigou comigo, levou, porque a fábrica dos óculos corrige isso, arruma, tem a manutenção, não é? Na verdade, o teu foi uma coisa muito grave. Ai, o que é? É, aí a gente teve que substituir a armação. Sim. Mas ele conseguiu um igual pra mim, imagina se não. O que acontece? Essas molas, cara, lá dentro, existem uma garra dentro delas, tá? Então, se a pessoa põe cola, ou por acaso quebrou, então a pessoa bota um durex, uma fita, alguma coisa. Fica lindo! Fica lindo. Mas vai até a fábrica e a gente consegue fazer um concertinho. Se não conseguir, a gente encaminha a pessoa pra um especialista. Tá, mas sempre você consegue. A gente sempre consegue, mas não põe cola. Não dá boa a cola. A cola, já aconteceu essa semana, um cliente queria botar a cola e escorreu numa lente. Ai, que pecado. Graças a Deus, com a minha não aconteceu isso. E a lente, cara. E aí, não teve... Daí não tem salvação, né? Ficou aquela cola escorrida ali, depois que seca. É, então assim, ó, gente, nada de do it yourself, caso. Em relação aos óculos, a gente tem que dar nas mãos de quem entende. Isso. E a fábrica dos óculos é especialista, está há muitos anos nesse mercado. A fábrica dos óculos que trabalha com as melhores marcas que existem, as melhores lentes. E com o melhor preço e a melhor condição. Você paga as coisas na fábrica dos óculos em 10 parcelas. Então, é perfeito, não é? Só que esse conserto vocês não fazem no domiciliar, não é? Não, não. No salvo. Não, porque não tem... Porque não tem equipamento necessário, né? Tem que trazer até a loja e a gente faz o que faz. E daí lá vocês fazem. Dependendo do conserto a gente faz na hora, ou a gente faz um dia pro outro. Depende da situação. Sabe em quanto tempo demorou o meu? Ele levou e me mandou em menos de meia hora. Em menos de meia hora. Ô, eficiência, né? Na verdade, a gente substituiu, né? Porque aquele teu caso ali era um caso especial. Perdido, claro. Pura cola? Pura cola. Não fala isso. Que bagunho pra mim. Não, e a tua lente, né? Uma lente top. Imagina, andar com cola, né? Nem pensar, né? Gente, a Fábrica dos Óculos fica na Berlim de Encontro com a Nova York, a uma quadra da Benjamin Constant. Você pode chamar também a Fábrica dos Óculos Domiciliar e vem pra fábrica, não é? Porque nós somos a Fábrica dos Óculos.